Galera, estamos aqui com esta Sprinter 310, ano 97, nós vamos substituir o amortecedor traseiro, vamos ver se dá para verificar daqui, esse camarada aqui ó, tá certo? Então a primeira coisa a se fazer, preparar a área e retirar a roda, até mais. Olha aí pessoal, roda desmontada, a área aqui preparada, então agora é só retirar, deixa eu entrar aqui debaixo, retirar esta porca aqui, certo? Que é deste parafuso, que é a parte inferior do amortecedor. E depois lá em cima, e aqui ó, tem que segurar com uma chave aqui, e retirar esta porca aqui. Com isso a gente consegue remover o amortecedor. Então vamos lá.